A minha alma engrandece ao Senhor Meu espírito se alegra em Ti, meu Salvador Grandes coisas tu fizeste o meu favor Quero te louvar Deixo de tua graça quero me humilhar Com o coração sincero quero te agradar Com o coração merecer a Ti, meu amor Eu estou aqui e quero agradecer Por favor, merecida o que me faz viver Quanto a Ele quero sempre exaltar No outro olhar Corrado da minha alma e eu vou te dizer Su nome de Jesus é o que me faz vencer Filho da minha vida quero entregar Me sigo ao meu amor É a besta e sacrifício de adoração Espere a mim, você tem o meu coração Apreme sua vontade, amado meu Apreme sua vontade, amado meu Minha vida em seu alma Quero te alegrar com meu louvor É a besta e sacrifício de adoração Minha vida em seu coração Quero te alegrar com meu louvor É a besta e sacrifício de adoração Espere a mim, você tem o meu coração Apreme sua vontade, amado meu Apreme sua vontade, amado meu Minha vida em seu coração Apreme sua vontade, amado meu Amado meu Minha vida em seu coração 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 Obrigado.